Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Dinamizando Ciências. Hoje vamos falar sobre o sentido da vida. Muitos de nós em algum momento já se deparou perguntando o que é a morte? O que acontece depois da morte? Eu mesma já me fiz essa pergunta várias vezes. Muitas respostas dizem que a morte é o fim, que não há nada depois da morte. Mas se a morte é o fim, qual é o sentido da vida? Sabe, tudo aquilo, tudo aquilo que o homem e que a ciência não conseguem explicar? O mistério. De onde vem o planeta, de onde vem as estrelas, como tudo se formou. A questão não é saber o que vem depois da morte, mas sim o sentido da nossa existência na Terra. O sentido da vida. Qual é o sentido da nossa vida? Por que estamos aqui? Se você soubesse que tem poucos dias, que tem um mês de vida, o que você faria? Você iria se preocupar com a roupa de marca que você está usando? Com o celular de última geração? Com o status? Com as curtidas no Facebook, no Instagram? O que realmente você iria valorizar? Será que você não seria mais compreensivo com seus pais, com seus irmãos? Não aproveitaria mais o tempo com eles? Perdoaria mais ou pediria mais perdão? Será que diante disso, o sentido da vida não é valorizar cada segundo como se fosse o último? Viver intensamente, levar coisas boas às pessoas, esperança, amor. O sentido da nossa vida é tornar esse mundo um lugar melhor. Cada um de nós somos responsáveis pela construção da nossa história, de escrever a cada dia essa página. Talvez o sentido da vida seja praticar o amor. Mas o que é o amor? Pense que o amor é tudo de bom que você pode oferecer para uma pessoa. Carinho, a atenção, a gentileza, pequenos gestos que fazem a diferença na vida de alguém. Exclua todo preconceito, toda inveja, toda negatividade que possa se aproximar de você. Traga para você energias positivas, que assim você vai construir o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro viver em plenitude, em harmonia com a família, com os amigos, com todo o universo. Estar de bem com você é estar de bem com o mundo e construir isso a cada dia, valorizando assim a sua vida e dando sentido a ela. Seja feliz, pratique o amor e descubra o verdadeiro sentido da vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.